Olha, não, a produção tem que estar bem entrosada comigo, né? Se não tiver, como é que fica? Né? Tá acontecendo nesse momento o julgamento do Eduardo Henrique Paredes Amaral. É aquele que no acidente, é esse aí, ó. Matou, no acidente lá da Deputácia, a doutora Fátima Lopes. No acidente. Atenção, bota aqui o dedo, vamos no botão, aperta aí que chama agora. Chama agora, ó. Ela ia para a igreja no domingo de manhã. Ela ia para a igreja, ia para a missa. E aí ela ia, o cara vinha na Epitácia com toda a mim, o sinal estava aberto. E ele, pá, bateu na lateral. E ela morreu. E a informação de que ele já tinha matado uma outra pessoa antes, também atropelado. Matou duas pessoas. Depois de matar a doutora Fátima, antes ele matou outra pessoa também. Atropelado aqui, bicho doido de Mangabeira. Ele estava doido, virado e sumiu em Mangabeira. Matou outra pessoa, Jai Maci. Ave Maria. Cidade em ação. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. É isso mesmo, Samuca. Nós estamos aqui no Fórum Criminal, ao lado do segundo tribunal do júri. E nós estamos aqui fora justamente porque o julgamento foi suspenso. Agora o pessoal foi almoçar, inclusive o réu Eduardo Paredes, a juíza, os advogados, todo mundo foi almoçar e daqui a pouco eles voltam. Mas é como você estava contando. O Eduardo Paredes foi condenado em 2013 por essa morte da defensora pública, a doutora Fátima Lopes. Então foi o seguinte, o crime foi em 2010, como você falou, no cruzamento das pessoas, ele vinha em alta velocidade, segundo os autos. A doutora Fátima ia saindo, foi aquele acidente horrível, ela morreu. Três anos depois, em 2013, ele foi condenado a 12 anos de prisão. Inclusive essa pena ainda tem dois anos pela frente, né? Estamos há dez anos da decretação dessa pena. Ele tem mais dois anos para cumprir, mas está em liberdade. Pelo que eu soube aqui no Fórum, ele está em liberdade. Só que, Samuca, cinco meses depois da morte da doutora Fátima Lopes, o Eduardo Paredes é acusado de ter cometido outro crime. Foi lá na Hilton Souto Maior, em Mangabeira. Segundo as provas que estão nos autos, ele estaria em alta velocidade, num carro C4 Palace, e saiu da faixa de motorista, entrou numa faixa de ciclista, e atingiu diretamente a senhora Maria José dos Santos, que morreu na hora. Então, hoje, esse julgamento aqui é justamente pela morte da senhora Maria José dos Santos, que morreu nesse acidente lá em Mangabeira, em 2010, justamente cinco meses depois da morte da doutora Fátima Lopes. Aquele crime, doutora Fátima Lopes, foi considerado crime porque ele vinha em alta velocidade, como você bem falou, e os autos afirmam que ele estaria também com sinais de embriaguez. E foi muita repercussão, foi muita repercussão naquela época, eu lembro que eu cobri muito, trabalhava em outra emissora e fiz muita cobertura. Foi uma comoção não só estadual, foi uma comoção nacional, porque a doutora Fátima Lopes, na época, era uma pessoa muito ativa, tinha muitos trabalhos voluntários, era muito conhecida aqui no estado da Paraíba, e as pessoas chegaram a fazer protesto na rua, aí com cartazes, pedindo a condenação, e o Eduardo Paredes foi condenado três anos depois. Como eu falei, há dez, há doze anos de prisão. Então, ele cumpriu ainda a parte da pena, depois, para aquela história, né, de cumprir um texto e tal, foi solto, hoje está em liberdade. Mas, entrou em julgamento, novamente, hoje, por esse crime, semelhante ao da doutora Fátima Lopes, por matar Maria José dos Santos. E, segundo as informações que estão nos autos, ele estaria em alta velocidade, fazendo zigue-zague ali na Ilha de Souto Maior, que é aquela avenida que dá acesso entre Mangabeira e Praia da Penha, né, aquela avenida bem larga, uma avenida confortável, mas, mesmo assim, ele, em alta velocidade, teria saído da pista e atingiu a senhora Maria José dos Santos, que não teve como se defender e morreu na hora. Então, nesse momento, o júri foi suspenso, porque foi todo mundo almoçar. E tem, o júri tem como defesa do acusado, o advogado Abraão Beltrão, e o promotor de justiça é o doutor Demetrios Oliveira. Daqui a pouco, esse júri será retomado, e, se der tempo, a gente mostra imagem aqui, direto do segundo tribunal do júri, aqui, segundo tribunal do júri, onde o pessoal está só aguardando o terminal Augusto para retomar esse júri. Então, se ele for condenado, aí as penas vão somar. Ninguém sabe se vai ser 12 anos, se vai ser mais de 12 anos, mas, como ele já tem uma condenação de 12 anos, aí seria reincidente, a pena seria mais grave ainda, se juntaria, ninguém sabe quantos anos, aí vai depender do juiz, vai depender do jurado, ninguém sabe ainda. Então, seria mais uma condenação do senhor Eduardo Paredes. Daqui a pouco, a gente volta, Sambuca. Se você estiver no ar ainda, a gente volta, quando o júri for retomado, para a gente mostrar um pouquinho desse julgamento. Voltamos com vocês aí no estúdio. É, olha, olha, gente. Rapaz, repara essa. No dia de domingo, aí a doutora Fátima sai de casa, vai para a missa. Para você ver, a doutora Fátima, que ela era promotora de justiça, ela sai de casa e vai para a missa. Aí ela, quando atravessa a lei e o tácio, o sinal está aberto para ela. Aí vem esse cabra aqui, no carro, com toda velocidade. Passa o sinal, bate na lateral. Ela bate no muro de uma casa de esquina e ela morre. Ele sai virado, continua. Chega em Mangabeira, bate em outra pessoa. Também a pessoa morre. Entendesse? É fogo, né, cara? E a informação, porque ele estava, tinha bebido, estava embriagado. Cachaça é uma desgraça, os cabrões não souberem beber. Foi em janeiro. Sim. Ah, então, peraí, ele estava solto, era... Então, 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 olha aí. Olha, repare essa. Em janeiro, ele atropela a doutora Fátima Lopes. Olha a informação que chega aqui. Aí ele está solto, fica solto. No mês de junho, ele atropela e mata outra pessoa. Pixo, olha mesmo. As coisas, duas, mas está havendo o julgamento agora, né?